Normalmente a galera é acostumada a puxar arame farpado com um cambito feito de pau amarrado em uma corda e vai Ou com um pé de cabra, né? Quando é uma extensão curta Segundo as informações dos agricultores que a gente conversou aqui, experiente Isso aqui pode puxar até mil metros, veja só, mil metros de arame Grudou, amarrou a corda, dois homens de força Você pode puxar uma extensão de até mil metros e depois é só pregar de grama Então vamos mostrar aqui na prática como é A gente está aqui perto de uma cerca de arame, tem aqui o arame espalhado Então você vai fazer o que? Você vai abrir ela aqui, aí coloca o arame dentro Entra uma roseta de arame e outra, tá certo? Fica grudadinho Veja que ela tem aqui uma parte que ela encaixa o arame Preste atenção nesse detalhe aqui, o arame fica indo e voltando dentro da abertura lá Que tem nos dois ladinhos Só que aqui é que está o detalhe Aqui é que está a mágica